E o programa Viva Bem dessa semana tá imperdível! Nós vamos receber o fisiculturista e músico Django Adjaci, diretamente da cidade de Quixadá que vai falar um pouco da rotina dele, como é que tá a rotina de alimentar, a rotina de treino como é que ele tá conseguindo manter o shape mesmo diante do isolamento social Então se você quer saber um pouco sobre isso e se inspirar pra começar desde já a mudar os seus hábitos se liga no Viva Bem, que vai ser nessa terça-feira, às 18h, aqui na Sertão TV E aí